Cabos de internet submarinos podem ajudar a detectar terremotos 1. Estudo Cabos de internet que cruzam o fundo do mar podem ser usados para detectar terremotos e tsunamis ou monitorar como as mudanças climáticas alteram as correntes oceânicas. Esses cabos de telecomunicações podem ser usados como um conjunto gigante de sensores científicos de águas profundas, dizem o National Physical Laboratory, NPL, do Reino Unido e seus parceiros. Os cientistas testaram a técnica em um link de fibra ótica entre o Reino Unido e o Canadá. A pesquisa é publicada na revista Science. Como a instalação de sensores permanentes para monitorar o fundo do oceano é muito cara, apenas alguns existem globalmente, dizem os cientistas. 70% da superfície da Terra é água, mas todas as estações sísmicas estão em terra, porque é muito difícil e caro instalar sensores permanentes no fundo do mar, disse Giuseppe Mahan, do NPL, a BBC. 2. Exlicação de cientistas. De acordo com as vibrações do Dr. Mahan, as mudanças de pressão e temperatura afetam, por uma quantidade muito pequena, a velocidade da luz à medida que viaja através do cabo que instrumentos extremamente sensíveis podem detectar. Os pesquisadores disseram ter detectado terremotos, sinais oceânicos, como ondas e correntes. Usando um link de fibra ótica, este sai infraestrutura de 5.860 quilômetros entre Southport, Lancashire, e Halifax, Canadá. Os cientistas foram capazes de usar extensões individuais de cabo entre repetidores, dispositivos que ajudam a aumentar o sinal, como sensores separados. Se aplicarmos essa técnica a um grande número de cabos, disse Mara, poderemos transformar essa infraestrutura submarina em um conjunto gigante de detectores de terremotos, correntes oceânicas e muito mais. Estender a rede sísmica da Terra ao fundo do mar melhorará a nossa compreensão da estrutura interna da Terra e seu comportamento dinâmico, acrescentou. Sensores baseados em cabos podem identificar a área epicentral de um terremoto da mesma forma que os sesmógrafos terrestres, sugerem os pesquisadores. E a técnica abriu outras possibilidades, como monitorar as correntes de águas profundas em busca de mudanças causadas pelo aquecimento global. Há também a possibilidade não testada de usar cabos para monitorar como as mudanças climáticas alteram as temperaturas do fundo do mar. O gigante da tecnologia Google esteve envolvido na pesquisa, assim como a Universidade de Edimburgo, o British Geological Survey e o Instituto Nazionale de Ricerca Metrologica, na Itália. Brian Bakhti, chefe da equipe de sismologia da Terra do Serviço Geológico Britânico, disse que a pesquisa pode transformar a capacidade dos cientistas de fazer medições em vastas áreas da superfície da Terra, onde era muito difícil usar tecnologias convencionais. Isso cria uma oportunidade incrível de observar terremotos no meio dos oceanos de perto, bem como a possibilidade tentadora de medir outros fenômenos naturais, como erupções vulcânicas submarinas e tsunamis no futuro, disse ele. Pesquisa. Vitor Hugo Lizardi Leonard. Sobre meu canal de curiosidades, este canal é para ver e ouvir curiosidades de nosso mundo no geral. Se possível deixe seu like, e se inscreva para ter novas notificações sobre novos assuntos, muito obrigado. E se inscreva no canal.